Novo Cântico, número 195, Dormindo no Senhor. Dormindo no Senhor, bendito é nosso irmão. Perante o trono vencedor, desfruta a salvação. Dormindo no Senhor, liberto já do mal. Deixando o mundo e seu labor, descanse em paz real. Dormindo no Senhor, na glória de Jesus. Perante o grande Redentor, dos céus vivendo em luz. Dormindo no Senhor, é doce assim morrer. Do crente a morte é sem teror, é ir com Deus viver. Dormindo no Senhor, ao pós seu corpo irá. Paz, Deus, um dia com poder o ressuscitará. Os mortos viverão, e os vivos com fulgor. Ao teu encontro subirão, ó bem Jesus Senhor. Amém.